O ano de 2022 tem sido longe do esperado para o time do Atlético Mineiro. Após fazer um 2021 avassalador com o título do Brasileiro e da Copa do Brasil, esperava-se que agora, em 2022, o Galo voltasse a brigar por tudo, até porque conseguiu manter boa parte do seu competitivo elenco e ainda trouxe alguns reforços. Porém, a saída do técnico Cuca parece ter influenciado bastante no desempenho do time, que caiu muito de rendimento com o Turco Mohamed. Há pouco tempo agora, o Cuca voltou, mas não é mais a mesma coisa. O Atlético Mineiro teve uma bela queda de rendimento. Agora, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, é o sétimo colocado do Brasileirão e foi eliminado da Copa do Brasil e também da Libertadores. Então agora, qual é o objetivo para 2023? Tentar uma vaga para a Libertadores. Se vai conseguir ou não, a gente não sabe, mas fato é que o Atlético vai ao mercado e vai procurar contratações. Porém, diferente de outros momentos, o Atlético, dessa vez, não vai fazer nenhuma contratação extravagante. O diretor de futebol do clube, o Rodrigo Caetano, já havia revelado há algum tempo que o Atlético iria ao mercado de maneira muito pontual, procurando jogadores em fim de contrato para pagar realmente apenas o salário. Então vocês vão perceber que os jogadores que eu vou trazer nesse vídeo estão, em sua grande maioria, nessa situação. Então eu quero mostrar para você quais podem ser os reforços do Atlético Mineiro para 2023. Confere comigo agora, após a vinheta do Mercado da Bola. Nesse final de semana, você já sabe, vai ter rodada do Brasileirão e também dos Campeonatos Europeus. E os jogos que vão acontecer no sábado e no domingo são grandes oportunidades para você que está atrás de uma renda extra botar uma grana no bolso. Então se você quer apostar num lugar de confiança, onde você vai ter vantagens, você tem que conhecer agora a casa parceira, a BR4Bet. Lá você consegue depositar isso a Caviapix, faça as apostas com segurança, com as melhores cotações do mercado e outra coisa. Lá na BR4Bet, eles estão dobrando o seu primeiro depósito até o valor de R$ 300, claro, se você quiser. Se você quiser, é só no seu cadastro utilizar o cupom BR4Bet100. Assim, no seu primeiro depósito, você vai conseguir ter o dobro. Beleza? Então não fica fora dessa, final de semana recheado. O primeiro jogador dessa lista que interessa ao Atlético Mineiro para 2023 é o lateral direito Rodinei, de 30 anos, que hoje está no Flamengo. O contrato do Rodinei com o Fla está chegando ao fim, se encerra agora em dezembro e ele é um cara que já havia sido procurado pelo Atlético Mineiro há algum tempo. O Galo chegou até a oferecer para o Rodinei 3 anos de contrato para ele poder assinar com o clube. É que aquilo, no momento, não há nenhuma definição, até porque o Rodinei interessa também, por exemplo, ao Internacional. Mas o Atlético já está bem atento à sua situação. Rodinei, que é um cara que, nesses últimos tempos no Flamengo, cresceu bastante de rendimento. Ataca bem, é um cara veloz, tem habilidade, só na defesa que ele não é um cara tão 100% assim. Nessa temporada pelo Flamengo, ele atuou em 38 jogos e contribuiu para a equipe com 6 assistências. Agora nós vamos partir para o meu campo. Para o meu campo, o Atlético parece estar interessado em alguns nomes e eles têm um perfil semelhante. Estão em fim de contrato e são jogadores mais experientes. O primeiro deles é o volante chileno Charles Arangues, de 33 anos, que hoje está jogando no Bayer Leverkusen da Alemanha. Mas, claro, alguns de vocês vão se lembrar que ele jogou por muitos anos na seleção do Chile e teve uma passagem aqui no Brasil pelo Internacional. O Arangues hoje está com seu contrato lá na Alemanha, próximo do fim. Se encerra agora em junho de 2023. Ele parece que não vai permanecer na Europa, tanto que diversos times do Brasil, além do Galo, já estão de olho na sua contratação. Caso, por exemplo, do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo e o Galo está na briga. Na atual temporada pelo Bayern, o Arangues, em 12 jogos, marcou 2 gols. É um volante de boa dinâmica, tem bom passe, chega bem ao campo de ataque, tem boa finalização. Então, para o time do Atlético, acho que ele se encaixa muito bem no perfil atual da equipe. Seria, com certeza, na minha visão, pelo menos, uma grande contratação. Um outro meu campo que interessa é o Atlético Mineiro. Mas esse que tem um contrato um pouquinho mais longo é o meu campista Edenilson, de 32 anos, que pertence ao Internacional. No caso do Edenilson, ele tem contrato ainda com o time gaúcho até dezembro de 2024. Porém, é quase certo que o Edenilson não permanecerá no Beira Rio para 2023. Apesar do bom rendimento que ele apresenta em números, apesar de ser uma das lideranças da equipe, o Edenilson é um cara que vem sendo muito perseguido pela torcida do Internacional. Então, isso deve fazer com que ele deixe o clube ao final da atual temporada. Sendo assim, o Atlético já está de olho nele. Lembrando que o Galo já esteve monitorando o Edenilson já no ano passado, quando estava na sua melhor fase. Então, é um cara que, para 2023, se encaixa muito bem dentro do planejamento. Porque é um cara mais veterano, então não tem um valor tão alto. E outra, ele mesmo já está com o pé fora do Inter. Nessa temporada, como eu disse, os números do Edenilson são, sim, muito positivos. Em 47 jogos, ele marcou 9 gols e deu 6 assistências. Que jogador de meio campo que você acha aqui no Brasil que não é tão ofensivo que tem esse tipo de número? Aí, agora, a gente volta a ter um jogador que está mais ou menos em fim de contrato, que é o meia uruguaio Nicolas De La Cruz, de 25 anos. De La Cruz pertence ao River Plate e também é um nome constantemente falado aqui no futebol brasileiro. Já foi especulado em Palmeiras, Flamengo, Corinthians. O Atlético é mais um dos grandes interessados dele. O De La Cruz é um cara que é nível Seleção Uruguai, é constantemente convocado e já foi até nome importante do River Plate em conquista de Libertadores. Nesse momento, ele está com seu contrato com o River chegando ao fim. Acaba agora em dezembro. E há rumores de que ele possa renovar esse contrato, mas sua prioridade sempre foi uma ida para o futebol europeu. Pode ser que, de repente, ele até renove com o River, mas por um período curto para depois tentar uma ida para a Europa na metade do ano que vem. O Atlético está de olho nele porque é um cara que tem uma boa finalização, é veloz e também vai muito bem na bola parada. E é aquilo. Com 25 anos estando perto de ficar livre no mercado, todos os times que têm poder aquisitivo olham para jogadores desse tipo. Pelo River, na atual temporada, De La Cruz até o momento, em 38 jogos, marcou 5 gols e deu 5 assistências. E a gente vai fechar essa lista com mais um jogador que pertence ao Bayer Leverkusen da Alemanha e, lá também, tem contrato apenas até junho de 2023. Esse jogador é o atacante Paulinho de 22 anos. Paulinho que alguns de vocês vão se lembrar que aqui no Brasil foi revelado pelo Vasco ali mais ou menos na mesma época em que o Flamengo revelou o Vinícius Júnior. Tanto que algumas pessoas da imprensa até diziam que o Paulinho seria melhor que o Vinícius Júnior. A grande verdade é que o Paulinho, na Alemanha, nunca conseguiu se firmar como se imaginava. Foi para um time que não tinha tanta concorrência de peso e, mesmo assim, não conseguiu se tornar um titular absoluto. E, nesse momento, o Paulinho tem enfrentado problemas com a diretoria do Bayer Leverkusen. Pelo fato dele ter forçado sua saída nessa última janela de transferências, inclusive onde o Galo já estava monitorando ele, agora a diretoria está, de certa forma, boicotando ele. Então, ele não é mais relacionado para os jogos, jogou apenas duas partidas na atual temporada. Ele está bem satisfeito. É um jogador que é quase certo que voltará ao Brasil em 2023. E, claro, o Atlético Mineiro está de olho, mesmo que já tenha várias opções para o seu setor ofensivo. Agora, sendo bem sincero com vocês, eu acho que o elenco do Atlético Mineiro já é extremamente qualificado. Olha só a quantidade de jogadores, principalmente no ataque, que o Galo tem à disposição. São realmente nomes caros, nomes de muita qualidade e jogadores que, às vezes, são reservas no Atlético, mas seriam titulares em praticamente todos os times da Série A do Brasileirão. Então, acho que, de repente, a prioridade do Atlético nem tem que ser reforçar o seu meio-campo ou seu ataque, mas sim a defesa, que foi onde o Atlético teve erros crassos ao longo da temporada, que custaram, por exemplo, classificações na Copa do Brasil, classificações na Libertadores, pelo menos é dessa forma que eu enxergo. Você, torcedor atleticano, concorda ou discorda do que eu estou falando? É muito importante você deixar agora a sua opinião nos comentários para que a gente possa seguir discutindo. E põe aí, de todos esses cinco nomes que eu trouxe, qual você acha que seria mais assertiva a contratação? Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa sexta. Quero agradecer primeiramente a cada um de vocês que acompanharam o vídeo até aqui. E não se esqueça, se você tiver gostado, deixa o like porque ele fortalece muito o trabalho aqui do canal. Se inscreve, e aí todo dia o YouTube vai te enviar todas as novidades. Compartilha, põe sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E claro, você que nesse final de semana quiser apostar nos jogos do Brasileirão, dos campeonatos europeus, só clica aqui no primeiro link da descrição para você fazer o seu cadastro na casa parceira, a BR4Bet. Casa de confiança, lá dá para depositar e sacar via Pix e eles estão dobrando o seu primeiro depósito, se você quiser, até R$ 300. Só utilizar o cupom BR4Bet100 na hora do cadastro, tá bom? Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. O Nivainir aqui, valeu, falou e fui! E aí Tchau, 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 tchau Obrigado.